Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, e não é que saiu o concurso da polícia legislativa? Ah, mas não é a polícia legislativa do Senado ou da Câmara, não. É a polícia legislativa de Pará-Opebas, no Pará. Há muito tempo eu fiz um vídeo falando sobre as polícias legislativas do Brasil, porque pouca gente sabe que os municípios e os estados estão autorizados a criarem as suas polícias legislativas. E no vídeo, na época, eu falava que Rio Branco no Acre, Palmas em Tocantins, Santo Agostinho, acho que é Pernambuco, Belo Horizonte, tem as suas polícias legislativas municipais. E alguns estados, como por exemplo Pernambuco, Minas Gerais, tem as polícias legislativas dos estados. Então, a maioria das pessoas conhecem ali a polícia legislativa do Senado ou da Câmara Federal e nunca ouviu falar aí nas outras polícias legislativas. E aí, eu sempre ouvi dizer, sempre ouvia falar nessas polícias, mas nunca tinha visto ali concurso sair. E não é que saiu o concurso, na verdade, a autorização para o concurso da polícia legislativa de Pará-Opebas, no Pará. Pará-Opebas é uma cidade extremamente rica. É a cidade onde fica ali sediada a Vale do Rio Doce, tá? É uma cidade que vive do minério de ferro, né? Então, todo mundo fala, né? Não conheço a cidade. A minha mãe mora em Redenção, no Pará, no sul do Pará. Então, lá, toda vez que eu vou, escuto falar sobre Pará-Opebas, que é uma cidade muito rica. E aí, galera, foi autorizado aí 14 vagas para a Câmara de Vereadores. Não ficou muito claro se é todas para a polícia legislativa ou se são 6 vagas, tá? Mas, enfim, autorizado aí esse concurso. O salário é de R$ 8.329,00, concurso de nível médio. Quer dizer, é bem interessante para quem é do Pará e, principalmente, ali do sul do Pará, porque o Pará é muito grande, tá? Eu acredito que uma pessoa que mora em Santarém talvez nunca tenha pisado no sul do Pará ou, sei lá, uma pessoa de Belém não compensa, sei lá, o cara ir lá para Pará-Opebas fazer essa prova porque é um estado muito grande. Mas, enfim, edital aí autorizado pelo vereador Ivanildo Brás, do PDT. Vamos ver esse concurso acontecer que, realmente, eu acredito que muitos dos senhores aqui, além de nunca ter escutado falar nessa polícia, nunca imaginou que viria ali um concurso da Polícia Legislativa Municipal aberto, né? Então, eu, pelo menos, ali fiquei muito feliz porque eu fiz um vídeo, tá? Eu acho que deve ter quase um ano atrás sobre essas polícias legislativas. Teve muita gente que ainda ficou questionando, eu nunca vi, etc. Isso aí é coisa da sua cabeça. Falei assim, não, cara, existe. Vá pesquisar na internet, vai pesquisar no Google, que você vai ver que a Constituição Federal, ela autoriza as casas legislativas a criarem as suas polícias, tá? E a Câmara de Vereadores é uma casa legislativa. Então, não há irregularidade nenhuma na criação dessa Polícia Legislativa Municipal, Polícia Legislativa das Câmaras de Vereadores dos Municípios, beleza, galera? Concurso aí na praça, estudem. Se você é ali do sul do Pará, principalmente, eu iria fazer esse concurso porque é muito difícil sair esse tipo de concurso Brasil afora, até porque são poucos municípios no país que adotaram essa polícia legislativa. A maioria colocam ali a guarda municipal, a guarda civil municipal pra fazer a segurança do prédio público dessas casas legislativas e alguns municípios não resolveram ali criarem as suas próprias polícias, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!